O projeto Recriar para Transformar da Quimroz, Destilaria Vale do Paracatu e da Educadora Berenice Nascimento encerrou as atividades com a apresentação dos beneficiários que participaram da Oficina de Artes Cênicas. Após oito meses de atividades, o projeto promovido pela BERE Projetos, com o patrocínio da Quimroz e da Vale Paracatu Bioenergia, por meio da Lei do Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, a ação educacional abordou temas como cultura, meio ambiente, sustentabilidade e descarte de resíduos sólidos. Mais de 650 crianças, adolescentes, estudantes e moradores de três comunidades tradicionais do município foram beneficiados. Com o início das apresentações teatrais, em dezembro do ano passado, o projeto promoveu uma peça de 45 minutos na Associação Comunitária do Povoado São Domingos, na Escola Municipal Maria Trindade, no Povoado Lagoa Santo Antônio e na Escola Coraci, no bairro Amoreiras 2. Já as oficinas de artes cênicas foram realizadas com alunos do sexto ao nono ano. Das duas escolas participantes, também foram distribuídos 190 kits de material de apoio pedagógico aos estudantes. Para a diretora Ana Paula Nascimento, o envolvimento e a participação dos alunos mostram quantos jovens gostam de atividades extra-classe. Nessa manhã, nós finalizamos essa etapa do projeto recriado para transformar aqui na nossa escola, o Coraci Mendes. Para a gente, a gente super importante, a gente trabalha a diversos temas, como foi trabalhado aqui, gestão ambiental, gestão da violência, como é violência na escola, de uma forma leve e agradável nos nossos alunos, que foi uma forma teatral, com produção de texto, com produção de dança, onde os meninos podem expressar os seus sentimentos, expressar as suas ideias, além da sala de aula, além do quadro. Então, isso foi muito interessante, muito proveitoso. Na avaliação da proponente do projeto, Berenice Maria Mendes Nascimento, o Recriar para Transformar conseguiu cumprir todos os objetivos propostos. O que realmente é através da educação que o mundo muda. E um país sombrio, se eu tiver como carro-chefe, como tiver como ideia principal, a educação. E o projeto, a função era essa. Trabalhar a educação para recriar e transformar o mundo em dias melhores. De acordo com o representante da VPA, Render Almeida Oliveira, projetos educacionais com a participação de crianças e adolescentes do município fazem a diferença não só na vida dos estudantes, mas também na sociedade em geral. A VPA hoje, com o intuito, através da iniciativa fiscal, participar disso foi muito longeado. E poder fazer parte disso, está na nossa cidade, que é Paracatu. E é muito interessante, cada dia a gente poder participar mais, fazendo com elas que daqui para frente, esse é só um início, esse foi o primeiro ano nosso, e a gente quer participar mais desses projetos, junto da sociedade de Paracatu. Obrigado.